Temos aqui isto, já foi feito, já foi feito, portanto agora vamos seguir para a história principal. Ser aqui com a Masako, e depois seguimos para o que é que vem a seguir, talvez este, logo vemos. Como é que é On? Não me engano tanto no quê? Nos petões, ah vou me enganar nos petões, sabes como é que é? Olha por acaso ainda bem que me lembraste que é para não andar a focada no cavalo. Ora bem vamos lá ver o que é que ela quer. As pessoas de Kuta servem o teu clã, por que ele se torna contra o teu? Porque ele é um maluco. O meu marido apoiou o Sadao como o headman, e ele arrepiou essa felicidade com sangue. Eu aprendi que ele fugiu do Kuta na noite em que a minha família foi morta. Ele deve ter ouvido que você sobreviveu. Sadao é um maluco, mas seu irmão, Hachi, é um maluco. Ele passou pelo templo, cortando comida para os refugiados. Você fez uma entrega especial para o seu irmão. E nós estaremos lá para o encontrá-lo. Vamos lá ver o gajo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ou vamos perder. Vamos lá. Depois do que aconteceu em casa, eu não acho que você irá visitar o templo de novo. Eu vim para assistir para o irmão Sadao. E morir de clã Nodachi morta. Você deu o casamento de casamento? Não, enquanto as o matarão de desistência. Depois de bairro eu moro, eu disse adiante com ele no ano mesmo. Isso ajudou a reduzir o meu dolor. Eu os buriou. Isso precisamos de fazer. Quando foi a última vez que você dormiu? Ou comitou? Eu comi um arroz e peixe ontem ontem. Apenas o jovem jovem necessário precisa de um cabelo completo. E um armamento de cordeiro. Você me chamou velho, Lord Sakai? Eu não gostaria. E entretanto vamos lá ver o que é que ela quer. Diz o que é que tu queres. Diz o que é que ela quer? Procuro o vácuo. Procuro o vácuo. Procuro o vácuo, onde? ali como é que eu vou para ali sem ser detectado está ali eu peço que eu quero cará-se Dá-lhes pra cá Não estás a ver nada Nada, temos o mesmo dia pra ali Um quarto? Um outro? Claro, claro Você promete a você Não ainda, mas eu tenho algo para a sua vizinha É uma reunião Passamos a passo, ele lhe entregou uma nota Eu vou parar aqui novamente, no tempo normal Nós nos encontramos lá Olhe o ônibus, seguem os cães Estrada Estrada Esse homem é um idiota Ele é o irmão do headman Ele ainda é um idiota Mas ele tem um bom saco Não é um dia É uma nota Essa nota é mais importante que a sua vida Se nós falamos para a entrega O headman vai nos matar Então são famílias? De uma famílias? Seus cães são bandidos Lembra as ruas que derrotam? Quando o Kuta farmstead foi assustado? Sim Quem você acha que são os bandidos? Que slaughteram os protestantes? O headman Sador Lembra-te o quê? Não veste nada? Não veste nada? Sou invisível E aí, vou ter de invadir isto E aí, vou estar tramado E aí, vou estar tramado E aí, vou estar tramado Onde é que ele está? Onde é que ele está? Não estão nada, estão ali Tonics, filha, tu também és muita esquisita com os sítios Tá, pois vamos Filha! És mesmo chata, mano bora Até lá, vamos primar quadrar Ui, não, não vamos Ah pá, não me desviou o tempo. Bora, 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 anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Estão errado? Ah pá, esqueci-me. Anda cá, anda cá, anda cá, toma, bojô a tua mãe, bojô a tua mãe. Próximo. Como é que eles andam? Por que estás aí escondida? Carta de chadal, ok. A soca da arma, mano, estás a brincar comigo? Foda-se. Mais algum? Maninho. Eu não te mandei sacar da arma por acidente. Fiz alguma coisa em casa. Não, tu tens ar de inocente. Já falamos. Fica a ver se algum destes foi simpático, alguma destas almas deixou aqui alguma coisa. Exato. Então bora lá até com a velha. Como é que é, mana? Não tem mais estatus. Não tem mais estatus. Obrigado. Meu nome é Sakai. Quem é você? Hina, a esposa de Sada. Meu esposo é inocente. Os mongóis mataram a tua família. Onde ele está? Não sei. Você está mentindo. Ela vai nos ajudar. Ela não pode ficar aqui. Não, a pergunta é essa. Ela disse que são os mongóis que está envolvida. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas pronto. Não é uma afirmação, mas pronto. Mais um pontinho a pedido. Está a ver este. 15% de ganhos de determinação. O que é que eu tenho de ameleto? Não é uma afirmação. 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 Não é uma afirmação.